Hotmart é a melhor plataforma para eu ser afiliado? Diria que não. A melhor nesse caso vai depender do que você quer vender. Hotmart você só vai ter infoproduto. E não necessariamente infoproduto é o melhor para você vender. Eu não acho que seja até o mais fácil de vender, tá? A comissão é boa, a comissão de infoproduto é boa. Mas eu não acho que seja tão fácil assim. Se você quer trabalhar com produto físico, por exemplo, Amazon, Shopee, vão ser boas opções. Você pode também ser afiliado na Monetize e divulgar cápsulas, cosméticos, entende? Você pode ser afiliado de serviços, como por exemplo, ferramentas para profissionais de marketing, ferramentas para hospedagem, infraestrutura. Então eu não diria que é a melhor plataforma para ser afiliado. É uma das melhores ali dentro do nosso bolo. E vai depender do que você vai querer divulgar.